Música Grupo Bom Dia de Comunicação com você na Frenap 2018. A tarde aqui na Frenap 2018 foi de visitação. Muitas escolas aproveitaram para passar aqui com seus alunos pela feira. A gente também aproveita para lembrar você que vem para cá, que a entrada do parque é gratuita. E é importante ter atenção para quem vai nos shows. No caso, no próximo grande show, que é o show do Alok, que acontece na quarta-feira, a gente lembra que os portões abrem aí do parque de shows às sete e meia da noite. Chegue cedo e evite filas. Logo antes do show do Alok, acontece o show com o Roger e o Gustavo às oito e meia. O Alok sobe ao palco da Frenap às onze da noite. E depois, o Panic Funk, à meia-noite e meia, segue a festa. Menores de idade, de 14 a 16 anos, precisam estar acompanhados de seus responsáveis para entrar. Menores de 14 anos somente entram com a procuração dos pais ou acompanhados dos mesmos. Continue ligado com o Grupo Bom Dia na Frenap 2018 com você. Música Música Música